Estou aqui na rua Buratuba, no centro de Canandos, Carajás. Olha só, meu cinegrafista, mostra aqui. Era por volta das 5 horas da tarde, quando essa fiação aqui, segundo o proprietário Ribamar desse ponto, a gente vai conversar com ele, começou a sair uma sua isca. Mas aí ele pensou, não, não é nada tão grave não. E olha só o que restou. A mostra aqui pra você ver, olha. Totalmente destruído esse galpão. Segundo ele, aqui tinha uma pia de estofados. Estofados são compostos por espumas, né? São produtos inflamáveis. E aí o seu Ribamar trabalhava aqui com um ateliê. A gente vai conversar com ele agora. A fiação pegou fogo lá ligeiro, desceu pra esses produtos inflamáveis. E olha só o que acontece. O galpão dele ficou totalmente destruído. Aqui está o seu Ribamar, o seu filho também que o trabalhava. E a gente adentrando aqui, Elis, entra aqui comigo pra você ver rapidinho. Olha só, não restou nada. Anos e anos de trabalho, juntando aí os seus trabalhos, os seus esforços. Ele recentemente tinha pego, olha aqui, olha só. Isso aqui era uma carteira escolar que ele pegou pra reformar as condições que ficou, olha. Só ficou só a ferragem. Então olha só como ficou aqui, Elis. Cuidado, tá? Muito cuidado. Olha aqui, ó. Só carvão puro. Aqui que estava a pia, a pilha, na verdade, de estofados, onde ele usava ali os restos das espumas, né? Pra poder fazer as correções e, claro, poder aí entregar um produto de qualidade pros seus clientes, infelizmente. Olha aqui também era outro banco. Aqui o que restou de alguns estofados veicular, certo? A estrutura metálica também. O que ficou aqui, olha só, cedeu o fogo à quintura. Mostra aqui ali o detalhe, por gentileza, pro telespectador em casa ver, olha só. O fogo veio em uma altura muito alta mesmo aqui. Entortou a estrutura metálica. Aqui tem vários estofados, a gente pode ver, ó. A madeira que estava, olha só, Elis. Olha só as condições que está isso aqui. Tinha esponjas aí, queimou tudo. O pneu da carrocinha que ele usava pra fazer a entrega dos estofados, Elis. Olha só, você acompanha em casa, no exato momento, aqui na Rua Baratuba. No centro de Canandos Carajás. Uma família toda usava esse espaço. Inclusive, eles moravam, né? Algumas por... O senhor Residia aqui também, né? Com a sua família. Mostra ali, eles podem gentilezar as roupas. E a gente já pede aí, o nosso público também, que tiver doações. Por favor, se dirigir aqui a esse contato que está passando aí, certo? E ajudar essa família. Olha só, Elis. Aqui, o que o senhor Ribamar agora ficou sem roupas pra trabalhar. Certo? Tem nada. Aqui era onde ele dormia. Né? Tá aqui o resto de sapatos dele. Meu Deus do céu, que situação ficou. Ali o guarda-roupa, onde ele guardava as coisas dele. Infelizmente, o que ficou aí foi um destroços daquilo que um dia era uma ateliê, uma oficina pra se ganhar a vida. Senhor Ribamar, como é que o senhor fica agora, podendo entrar aqui, onde você passou um bom tempo da sua vida, trabalhando, alimentando a sua família, quitando os seus débitos? É, rapaz, a gente tem que, né? É uma coisa meio difícil pra gente estar vendo agora, né? Porque a gente, é o ganha-pão nosso, era daqui, né? Entendeu? E pra ver uma situação dessa aqui é muito triste, viu? Tá aí minhas máquinas, que tal, como é que tá a situação aí. É uma coisa que a gente não, eu não tenho nem palavra pra falar, porque, entendeu? Fiquei numa situação difícil, porque como é que eu, é o ganha-pão dos meus filhos. Eu tenho outra família, andei lá fora, que precisa, depende disso aqui também, do meu trabalho. É onde a gente ajuda, é daqui, tirando daqui de dentro. E aqui ficou difícil pra gente, entendeu? Quanto tempo vai resumir isso aqui, pra gente botar tudo em ordem novamente. E é um prejuízo grande, viu? Sr. Rio Amar, esse ponto não é seu, é alugado. O proprietário teve aqui, ele sabia da situação dessa fiação. O senhor já teve na concessionária de energia, pedindo pra que ele viesse desligar, fazer a coisa correta. Conta pra nós. Já teve, já fizemos já o pedido, o meu menino tem o comprovante aí. Várias vezes, acho que ele já foi, parece que duas vezes lá. E aí eles, não sei como eles reagiram, né? Porque ficou nessa situação toda a vida, né? É isso aí. Sr. Rio Amar, aproveita a audiência do nosso programa, aqui também a gente faz um apelo pras pessoas que estão assistindo, né? Pra poder agora ajudar o senhor. A gente viu aqui, né, Elias? Tá lá, ó, onde ele colocava ali as suas roupas. Fiquei com a roupa do corpo. Essa aqui eu troquei agora porque eu tava na casa da minha cunhada, da minha neta, da minha, da minha nora ali, e eu troquei de roupa agora. Desde ontem que eu tava numa roupa só. Rede, lençol, coberta, foi tudo pro Beleléu. Minhas documentagens, até documentos ali, dos lotes que eu tenho ali na rotatória, foi também pro, queimou tudo. Viu? Pois é, e aí, qualquer coisa, meu filho também dá uma palavra aí, amiga, é ver o que eles, somos tudo daqui mesmo, né? Certo. Eu vou conversar agora aqui com o Davi, né? O Davi também que era o seu sócio, que trabalhava com o pai. Davi, como é que fica, cara? Poder olhar tudo isso aqui agora, já vi que vocês tinham pegado um contrato, as coisas já melhoraram de vida, né? Final de ano agora, já toda uma programação. Como é que fica, Davi? É complicado, né, cara? A gente não tem o que falar, né? Porque a gente tá em choque ainda, né? A gente não tá acreditando o que aconteceu, né? Não tá acreditando mesmo. Mas, acho que as coisas vão melhorar com fé em Deus, a gente tem muita fé em Deus e o trem vai melhorar. Fé em Deus. Davi, tem média, assim, o prejuízo que pode ser calculado, que vocês perderam, além do contrato e também das coisas que estavam aqui acumuladas? Cara, não tem noção de quanto que a gente perdeu aqui, né? Ainda não tem noção, a gente não tem informação de quanto que a gente perdeu. A gente vai ter que sentar direitinho e ver quanto é que foi perdido aqui, né? Quanto tempo vocês estavam trabalhando aqui? Sim, sim, nós é do Tocantins, né? A gente tá há oito anos trabalhando aqui já. A gente começou trabalhando aqui em fichado, né? Conseguiu montar esse negócio, tem há dois anos de estar com esse negócio já próprio, né? Mostra aqui a situação dessa máquina. Olha só, o que restou de uma máquina, né? Aqui era o catálogo, né? Olha só. O catálogo de... a Bíblia. A Bíblia aqui, olha só. Não queimou a Bíblia, né? Olha só. A Bíblia mais tá aqui, o catálogo de amostras, né? Dos produtos dele. Sobrou aqui uma amostra. Na verdade, não sobrou nada, Elias. Tá aqui o nosso telespectador, você tá acompanhando aí. Isso aqui em Canaã dos Carajás aconteceu na tarde de domingo, né? Ainda bem, né? O que o proprietário aqui, o Sr. Rivamar, não estava na hora, né? Porque Deus o livre se fosse durante a noite, com certeza a tragédia teria sido maior. Se você tiver aqui em Canaã dos Carajás, um espaço que não esteja utilizando e queira ceder pra esse pai, pra esse pequeno comerciante, pequeno empresário que veio do estado do Tocantins, com a sua família, pra ganhar o pão, pra trabalhar honestamente, tiver um espaço lá onde ele possa, pelo menos, cumprir os seus contratos, né? Ele vai passar agora aqui o contato e você possa entrar em contato com ele. Davis, por gentileza o contato e o PIX também. Se vocês quiserem ajudar aí, se comover, ajudar, o nosso telefone é 94991 4516. Obrigado, Davis. E a nossa audiência, nós deixamos mais uma vez aqui o apelo a você. Elias, por gentileza, mostra. Mostra aqui detalhes, certo? Você está aqui acompanhando agora em Canaã dos Carajás. Nós chegamos aqui e nos deparamos com essa situação, desse ambiente que era um galpão. Essas cadeiras, segundo o Rivamar e o Davis, filho dele, isso aqui era um contrato que ele tinha pego pra fazer, certo? E aí agora só o que restou, né? Só restou só as ferragens. Nem a placa da onde ele anunciava os trabalhos dele ali, está logo aqui na frente, olha. Não restou, olha só as condições que ficou, certo? O seu Rivamar precisa urgentemente. Chama a atenção das autoridades desse município, dos empresários, dos amigos do coração e do bem. Eu acho que é hora de você mostrar de fato que você gosta de ajudar. A verdadeira ajuda é quando a gente se compadece com a dor do outro. Com imagens de Elias, Marcos Rocha, para o Web Cidade Notícias.